Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Banana e Veículos aqui E hoje pessoal, eu vou mostrar um review completo do computador de bordo da Mercedes GLC 43 AMG Ano 2019, eu vou mostrar tudo pra vocês sobre ela, o computador de bordo, toda a tecnologia que ela nos traz Então, bora pro vídeo, antes disso, se você tá pensando em comprar um carro agora futuramente Eu vou deixar os nossos parceiros Olho no Carro com o cupom Banana10 Você tem 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar Saber se teve passagem por leilão, débitos, multas, etc Com o cupom Banana10, você tem 10% de desconto Bora lá galera Pessoal, então eu estou aqui no interior da Mercedes GLC 43 AMG Se você quiser saber mais sobre ela, avaliação completa, parte externa, toda a tecnologia, motor, tudo certinho Eu vou deixar o link aqui na descrição, você acompanha o vídeo lá, beleza? Vamos lá galera, começando aqui, computador de bordo, vou mostrar todas as funções que ele nos traz Primeiramente, você vai clicar aqui no home, tá vendo? Nessa casinha aqui, clicou e bora lá Aqui a gente tem galera, várias coisas pra gente mexer Viagem, rádio, suporte de dados, telefone, gráfico de assistência, manutenção, definições E por ela ser modelo AMG, tem mais uma função AMG que é bacana demais Que eu já vou mostrar pra vocês agora Você clica no AMG galera, vai aparecer tudo certinho em velocidade por hora que você está E se você quiser também, olha que bacana, mostra aí o jeito que você quer e tal Forma sua E também que você consegue fazer um start aqui galera E contar os segundos da sua volta Então por exemplo, você vai fazer uma volta, tem essa opção Você vai ir a algum lugar, você coloca start aqui e ela cronometra Então bacana demais esse sistema também da AMG E vamos lá Primeiramente galera, a gente tem aqui os dados da viagem A gente clica ok, vai ficar dessa forma aqui mesmo, tá? A gente consegue ver então galera Quilometragem por hora no momento Aí a gente tem a trip e a quilometragem do veículo Tá com 36.600 km dessa daqui Tem o consumo e a autonomia do carro, tá vendo? Olha que bacana Aí aqui a gente tem a indicação do eco Aqui o que vai acontecer? Vai aparecer quando você está acelerando muito Se está economizando ou não Essas coisinhas Aí aqui a gente tem a trip, o consumo que ele fez, a médica está fazendo Bem econômica até Ó, após arranque, tudo certinho Tem várias opções, certo? Voltando aqui a gente vai ter então O rádio No rádio aqui galera, a gente vai ter as rádios para a gente pegar e ficar mudando Tá vendo? Que é ali mesmo Bem basicão mesmo, isso aí não tem muito o que mostrar Aí tem suporte de dados Galera, o que acontece? É o bluetooth Então não tem nada bluetooth ligado aqui Não vai aparecer, mas é no bluetooth O telefone também vai ser a mesma coisa Precisa parear um aparelho Gráfico de assistências É o seguinte galera Aqui é o ACC Controle de cruzeiro adaptativo E aqui galera, você pega e consegue controlar a distância que você quer do carro da frente No ACC para ele frear Entendeu? Essa função também Aí temos aqui Manutenção Vai aparecer aqui zero mensagem Pressão dos pneus Assist plus Ó, manutenção É a próxima manutenção Com oito mil e oitocentos quilômetros Entendeu? Aparece tudo aqui As revisões da Mercedes a cada um ano Ou dez mil quilômetros Temos as definições Ó, assistência Aqui é o que eu mostrei galera Assistente de travagem Que é para você fazer o carro parar De ficar freando Tá vendo? Vamos supor que você está atrás de um carro Quando você vai ultrapassar um carro e tal O carro freia sozinho É isso daí Se você quiser deixar ativado ou desativado Aqui tem attention assist Que funciona da seguinte maneira galera Aqui vai mostrar Você coloca no padrão Quando você estiver muito cansado Ele vai perceber que você está cansado e tal Ele vai mandar você parar De dirigir Tomar um café e etc Aqui tem o head up display Que é isso daqui Tá galera? É o que fica lá na frente Não vai mostrar aqui no vídeo Olha lá Tá vendo? Que é o display Se você quiser você consegue desativar Ou Você consegue desativar Ou deixar ativado E aqui você pode controlar O modo que você quer Posição Luminosidade E etc Tá bom? Painel de instrumentos Aqui ó É a unidade de visualização que você quer Essas coisinhas mesmo Tá? O veículo Aqui a gente clica Limite de velocidade Pneus de inverno Essas coisas Está tudo desligado Aí definição de fábrica Se você quiser Certo? Voltando aqui Beleza Aí temos a AMG mesmo Tá galera? Então São essas coisas que a gente tem No computador de bordo desse carro Tá? Além do computador de bordo galera Que eu mostrei pra vocês aqui Tem mais uma coisa A gente consegue pegar E mexer totalmente aqui Pela multimídia Tá? Pela multimídia A gente tem a multimídia aqui galera Tem muita função Por exemplo Aqui a gente consegue mexer várias coisas Tá vendo? Por aqui ó A gente mexe aqui E aí a gente pode pegar E clicar aqui ó Só pra vocês terem uma ideia Sobre o veículo Clicando sobre o veículo Temos as definições dele Tá? Ó Dynamic Select Câmera de 360 graus Consumo Mostra tudo Manual do condutor Hora Definições Isso daí O que acontece? Você pode mexer E configurar depois Tá vendo? É várias outras coisas Que tem também Tem como você pegar Colocar aqui O jeito que você quiser Porque é tipo assim ó Manual do condutor Se eu clicar aqui galera É só eu clicar Aguarde Aí vai aparecer O manual do condutor Entendeu? Tem várias outras coisas Ó Manual do condutor Essas coisas Entendeu? Mas não é interessante A gente ver isso aqui agora Mas bem bacana Ó Consumo Se a gente clicar aqui ó A gente vai ver o consumo dela certinho Ó Tem tudo mesmo É um computador de bordo Bem bacana Além daqui No painel A gente tem na multimídia também Então isso daí ó É bacana pra caramba Suporte de dados Rádio Tá vendo? Hora Definições do veículo Dynamic Select Câmera 360 graus Se você quiser aqui ó galera Dynamic Select Você clica aqui Tem várias coisas ó Pra você fazer Eu não vou fazer tudo aqui Porque é muita coisa mesmo Pra eu mostrar pra vocês Mas já dá pra perceber galera Que tem extremamente muita coisa mesmo Aí voltando aqui Você aperta no rádio aqui Já volta normal Tem muita coisa Esse carro aqui É sensacional Pensa num carro top De verdade mesmo Então galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero que eu tenha te ajudado Se você tem alguma dúvida Deixe nos comentários aqui Que eu te ajudo E é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Pra ajudar o nosso crescimento aqui E se você está pensando em comprar um carro agora futuramente Eu vou deixar aqui os nossos parceiros Olho no carro Com o pão Bonan 10 Você tem 10% de desconto Valeu galera E até a próxima